Eu lembro que no ano passado a gente falava muito de uma questão assim, vamos viver hoje e amanhã. Amanhã a gente tem mais ou menos uma previsão, vamos resolver hoje, amanhã, amanhã e vai esse dia a dia. Foi bom, na verdade foi com ter uma ansiedade de querer adivinhar o futuro, calma meu, vive hoje e assim por diante. Desculpa te interromper, mas eu queria contar, já que você falou um pouco da família do meu avô, vou contar uma história interessante, para entender quão difícil foi para mim isso. Eu vou contar o exemplo do meu avô, meu avô era aquela pessoa que no dia 2 de janeiro chegava um fax nas casas dos seus respectivos filhos, 2 de janeiro, falando quando ia ter o jantar na casa dele durante o ano inteiro, então no dia 2 de janeiro ele já marcava, é verdade, ele marcava o jantar o ano inteiro nos restaurantes ou na casa dele, ou seja, ele era um cara extremamente programado. Então você imagina que eu cresci nessa programação anual de eventos, de coisas. E aí eu me deparei na pandemia olhando assim, olha, cada semana é uma semana. Como que eu vou lidar nessa semana? Na minha casa, com os colaboradores que trabalham na minha casa, porque tem uma questão de saúde, tinha uma questão de companhia. A gente na Duratex, no comitê de crise que a gente instalou, a gente tinha que ser muito humilde de falar, o que eu tomei a decisão hoje, se eu precisar amanhã falar, tomei a decisão errada, eu vou voltar atrás, eu tenho que ser humilde de falar, tá certo, vamos voltar atrás. Então pegando esse gancho aqui, eu que sou uma pessoa extremamente programada, gosto de tudo sistematicamente planejado, foi um grande aprendizado, a lidar com assim, olha, cada semana é uma semana, a gente não sabe como vai ser a outra semana. Então foi um aprendizado muito importante. Quer dizer, se tiver que mudar o jantar da terça para a quinta, não sofra, muda, né? Antes eu sofria, confesso. Não, mas eu consigo, assim, sentir o que você está falando e acho que esse foi um grande aprendizado para todo mundo, né? E que a gente utilize esse ano, porque esse ano vai exigir também... Flexibilidade. Flexibilidade e essa capacidade de mudar de uma hora para a outra e humildade, não, essa decisão é a melhor, estou mudando aqui, acho que é fundamental. Eu vou pegar esse gancho e falar uma coisa assim, se eu puder dar... O conselho parece meio arrogante, mas não é isso, eu acho que o aprendizado é sejam flexíveis, eu não tenho medo de mudar, né? A gente tem que se adaptar e vou falar mais, assim, a sensação que eu tenho quando eu olho os balanços das empresas, olho os clientes da Duratex, fornecedores como um todo, os que tiveram mais capacidade de adaptação ao novo cenário foram os que foram melhores. Por isso foram melhores, né? Aquele cara falando, não vou fazer nenhuma venda pela internet, ele sentiu o que precisou, ele foi para a internet, né? Aquele que aumentou o portfólio de produtos por uma razão específica de pandemia, foi uma pessoa que foi bem, né? Então, assim, acho que a mensagem é que a sua capacidade de adaptação, ela é fundamental nesse cenário tão incerto, né? A gente tem que entender que as decisões tomadas pelas autoridades, tendo certas ou erradas, elas não têm um histórico para você se basear, né? Eu, como economista, eu gosto muito de economia, não sou economista de formação, mas, enfim, estudei muito sobre esse tema, eu posso falar que a gente sempre tenta tomar as decisões baseadas em estudos passados. Como que foi a crise de 28, como foi pós-guerra, como foi isso, como foi aquilo, como foi a gripe espanhola, para a gente tentar se balizar para tomar as decisões, só que essa vez foi uma coisa totalmente diferente. Então, foi mais difícil tomar as decisões olhando para o passado do que o normal, né? Quando você, a gente tentou, no primeiro, fazer uma correlação com a crise de 2008 nos Estados Unidos, tentou fazer uma correlação, depois tentar fazer um pouco de correlação que talvez seja um pouco mais acertada com a gripe espanhola de 1918, como foi o pós-gripe espanhola, mas é muito difícil, porque o cenário é muito diferente, né? As tecnologias são muito diferentes, né? Eu acho que, no geral, o que foi surpreendentemente positivo foi a capacidade das pessoas de se adaptarem e a capacidade das empresas de se adaptarem ao novo cenário. Então, quando você desenhava um PIB, quando a gente conversou de menos 10 e ele é menos 4, ele significa que a capacidade das pessoas de se adaptarem e a recuperação econômica foi melhor do que estava previsto. Não é porque quem previu menos 10 era um cara negativista, um cara pessimista, é porque ele olhava para os dados que ele tinha ali e a gente mostrou como empresa, e é impressionante, olhando os balanços das empresas, eu vou falar uma coisa que parece meio estranha, mas como fez bem para o Brasil, para as empresas brasileiras a crise de 2015 e 2016. A crise de 2015 e 2016 deixaram as empresas muito mais preparadas para enfrentar essa crise. Então, eu, enfim, posso, essa é a minha opinião. Se a gente não passasse pela crise de 2015 e 2016, a gente sofreria muito mais hoje, porque a gente não estava preparado. As empresas estavam com excesso de gordura para queimar, o que a gente chama de mato alto. Hoje, as empresas, depois de 2015 e 2016, elas estavam muito mais eficientes, muito mais produtivas. Isso fez com que, quando viesse a crise, elas sabiam lidar muito melhor do que era antes. Então, eu acho que para as empresas brasileiras, e você consegue ver isso nos balanços sendo divulgados, e não é à toa que a Bolsa, apesar da economia andar de lado, enfim, com vários problemas políticos e econômicos aqui, você tem boas oportunidades na Bolsa de Valores. Por quê? Porque as empresas lidaram muito bem com a crise. Sim. Tiveram empresas com crises de muito sucesso, e o setor aqui em Moveneiro é um deles. As empresas de varejo que vendem painéis de madeira, como o RedSim, por exemplo, performaram muito melhor que a média das outras empresas, porque tem capacidade de gestão. Isso faz uma grande diferença, uma capacidade de gestão ativa. As pessoas que não ficaram acomodadas foram lá falar com seus fornecedores, falar com seus clientes. Acho que a crise foi um divisor de água para separar, de fato, as empresas que são as protagonistas e as que são as followers, aquelas que vão só seguir os outros. Ou seja, de novo, na crise aparecendo oportunidade. Você sabe que você está falando dessa questão de você, acho engraçado, estou lembrando, já sabia a data que ia jantar lá, né, cara? Dizia a roupa também que eu vestia lá. Quase isso. Quase isso, né? Não, e como... Tudo bem, né? Tenho o teu planejamento, mas a tua capacidade de rever e rever e rever e rever e rever e tudo mais, né? Tchau. 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 Tchau.